Eu só vejo qualidade onde tu vê defeitos Porque tanta insegurança quando se olha no espelho Tu sabe que tudo que Deus faz é perfeito Talvez não te amaria se não fosse desse jeito Pra um bom piloto as curvas pouco importam Do fim de cabelo a ponta do pé, essa é minha rota Reparo nos detalhes que ninguém mais nota Extensão de cílio, sobrancelha feita e o brinco que tu gosta Se cortar dois dedos no cabelo eu noto na hora Oh linda, fizeram você e jogaram a forma fora É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia Oh linda, fizeram você e jogaram a forma fora É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia Ela é um foguete Ataca novamente Tão bom piloto as curvas pouco importam Do fim de cabelo a ponta do pé, essa é minha rota Reparo nos detalhes que ninguém mais nota Extensão de cílio, sobrancelha feita e o brinco que tu gosta Se cortar dois dedos no cabelo eu noto na hora Oh linda, fizeram você e jogaram a forma fora É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia Oh linda, fizeram você e jogaram a forma fora É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia É tanta beleza que Deus proibiu ter cópia É o meu foguete É o meu foguete É o meu foguete